Conseguimos aí, na metáfora que fizemos, entubar o paciente da tranquilidade para que façamos todos os procedimentos cirúrgicos para que ele tenha a vida longa, plena e saudável. Os outros municípios também gostam, né? Isso, aí tem as rapactuações, temos que retomar alguns serviços de forma emergencial, num curto prazo, com a questão da ortopedia, da neurologia, e isso tudo está nas factuações que ocorrem mensalmente, junto com a Secretaria de Estado de Saúde, e os municípios do Itura. Então, todo esse redesenho foi chamado, está na pauta, com prioridade, junto com as prefeituras também da região.